E aí família, senhor pequena ativa, hoje eu tô aqui com o meu parceiro, o Naru E hoje nós tá aqui vendo nossa atualização nova, velho, do Jain Break, né? Ficou esperando aqui, mano Atualização e olha que chegou aqui, tava até matando ele É doido, mano, eu fico até esperando, esperando, essa atualização chegou agora É, velho, eu tô muito feliz Mano, bora fugir logo, eu quero ver a atualização, vou esperar Mas vamos lá ver lá, mano, já sai aqui, já sai nesse primeiro aqui pra você ver a mudança no carro da SWAT, cara Olha lá, olha lá, olha só, que bacana Eita, meu sucesso, deixa eu ver Galera, olha só, galera Mano, não mudou nada, só colocou a miligam, velho Sim, sim, então Meu amigo tem, velho Meu amigo é sortudo, velho, meu amigo tem a SWAT O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, velho Caraca, eu tô... Ué, mas é porque tá cedo, é porque não tá muito corrigido, ó Você vai pra cima, o buchinho vai pra baixo Vai dar uns pipocos Deixa eu te ajudar uns pipocos aí Deita você Eu tô meio lagado Você tá andando... Olha só Você tá andando... Olha, olha só, olha só, olha só Atire o meu Nossa, olha só o bagul... Nossa Eles falam que ia mudar mesmo Caraca, mano Mano, depois dessa daí Eles... Tá, porra Depois dessa aí Eles tem que deixar o like Sim, tem que deixar o like E se inscrever também no canal Nosso parceiro Naruto É Mano, eles falam assim que ia mudar também É... Bora ver lá, bora ver lá Eu vou pegar uma arma, sabe... De segurar a arma, de atirar, sabe... Eu vou pegar uma arma de atirar Então eu vou lá pegar uma arma lá rapidão pra ver como que ficou Ó, gente, eu vou fazer o bug aqui pra entrar lá na... Na comandos do server Reap não tem ninguém pra nós pegar a card Fiz o bug aqui Vou aqui pegar... A pistola e a doze Peguei só... Vou pegar a doze também Olha só Eles dão a informação, cara Mas como assim? Putz, seu Naruto Aqui tá falando que eu tenho que comprar a doze Na loja Como assim, cara? Doze? Olha só, olha só, cara Que da hora O jeito de pegar um do Vamos ver no outro Dá um tiro Olha Nossa, cara Tá mais realista Dá pra ver a bala, cara Nossa, que massa, mano Ih, velho Tipo, acho que eles colocaram Pra ver a bala Porque eles não... Mudou Eu tô indo lá Completamente, cara Na base do... Cadê onde você tá? Eu vou aí, ó Não dá spoiler Sobre a loja Que eu tô esperando Ver a loja Deixa eu, eu tô indo aí Não, eu tô indo lá, velho Espere, eu Espere, eu pra nós ver juntos Espere aí Você não fugiu ainda? Eu tô fugindo Tô aqui no Camaro já Espere aí Eu tô muito ansioso O cara para ver A loja Do Jain Break Nova televisão Segundo eles Eles falaram Que é a melhor atualização Do Jain Break Verdade Porque essa foi a melhor Atua Da Da Acho que dá pra roubar Mano Eu sou ele Pelo vidrinho Assim que dá pra roubar Tudo sou o carro Ele é muito útil Eu acho Tá com medalha de Ah, eu tenho que comprar Game Pes Aqui, ó 300 books Olha só Também pega Terno Demais Olha só Que louco Cara Mano Então Então vai deixando o like Já Para a melhor Atualização Do Jain Break Vou lá com Naruto O canal dele tá na descrição Vai lá E deixa o like Cadê você Cadê você Cadê você Cara Não tô aguentando Não tô aguentando Tô aqui na doce Primeiro vou mostrar Aqui você Nossa Olha só Não tinha o vidro Cadê Entra Eu vou entrar Entrei Tem como 15 mil 10 mil 5 granadas Por 15 mil 50 mil Você consegue comprar Tudo 40 mil E 20 mil Todas as armas Tem que comprar Agora Gente Eu vou mostrar O print Todas as armas Tem que comprar Agora Você vai comprar Tudo Aqui não fez Nada de mudança Deixa eu ver Comprar tudo Me dá 10 mil Dez mil Que é uma 10k Eita Peguei Vamos ver Comprou Ai que merda Socorro Vamos ver Agora Esse aqui 15k Vai Mais Foda-se Eu tenho que comprar O que? Eu tenho que comprar Bazuca primeiro Quanto que é a bazuca Deixa eu ver aqui 50k Cara Ai que facada É muito Comprou 40k Vai 20k Foda-se Vai tudo Ai tem que comprar Eu tenho que comprar Bazuca Tem que comprar Caraco Nossa tem que comprar Até a k Velho Ó Já não gostei muito Não é mano Tô zoando Não sei se Agora vamos testar Por que comprar tudo Vamos testar Todas as armas Você comprou Comprei tudo Nossa que louco Cara Olha lá Realista Olha lá A gente já vai jogar Um monte Olha Olha só Vamos vir a mim Olha só Vamos vir a mim Olha só Olha só Que louco Nossa Cara Vamos vir a 12 É Não deu muita diferença Vou editar um money Pra você Quando você quer O máximo é 10k 10k E aí rapaz Eu vim Quero Uma jeta Que for Que for Ah rapaz Bola com o parra Rapaz Nossa galera Já testou um tosse aqui Ó Calma Deixa eu ver o dano Que tira Fica aí Pra ver o dano Nossa Vai taca Vai taca Vai taca Vai taca Fica aí Tá certinho Nossa Dá dano pra caramba Olha só galera Tirou muito dano Agora os polícia Tá ferrado com nós O nós Tá ferrado com os polícia Olha só Fica aí Que eu vou jogar Coitada Vai sumir minhas bombas Cara Vamos ver aqui Olha só Que louco Cara Nossa Vai descer Deu um tipo Nossa Cara Então peguei Caramba Agora eu e Naruto Nós vamos entrar no server Público Para analisar Geral Canal atualização Bora na Mas não Eu sabia que nós ia perder isso Sabia que nós ia perder isso Como assim Eu acho que não Eu acho Eita Pega Então galera Agora vai entrar no server Público Para zoar geral Vamos ver Eita É que nós estamos no server Eita Nós vamos me matar Bom galera Nós voltamos aqui agora No server público Vou voltar com o polícia Porque as polícia Estão muito arregando Aqui Certo Aqui ó Já deu uma bugadinha Já aqui Mano Tem mais Por que Dominar As polícia Dominando Agora com essa Na atualização Cara Agora nós vamos Lá pegar Azar Aqui Vamos testar Vamos atender Eu sou Nem bem Ah não Naruto disse Que está ficando Até louco Esperando a atualização Que bateu Em cinco velhas Senhor do céu Alguém me ajuda Olha só Aqui mudou Está escrito Torpo Terminal Daora Deixa eu ver Se a doze Vai ter que comprar A doze Tem que comprar Na loja Nossa mano Você vai ter que Comprar A doze Na Nossa Você tinha Comprado a doze Deixa eu entrar Aqui Para ver Se eu tenho Chegado Não Não comprei a doze Ah velho Se eu soubesse Não queria Ficar nessa Ficar nessa Eles estão passando Vou entrar Aqui dentro Galera Para ver Se eu tenho Que pegar Eu estou de Eu tinha aquele Dinheiro Todinha Ai peguei a doze Normal Porque eu comprei Lá na loja Mas também Está muito caro Poxa Cadê você Naruto Naruto Vamos na loja Junto Olha o cara Eu não te tiro O cara Piro Mano Quando você Atira No cara Mostra O dano Que você Deu Nele Mostra Deixa eu tirar O cara Que eu prendi Aqui Mostra Mostra A menos Ah Olha o tono Mostra Do dano Que Laca Vambora Vamos lá Na loja De arma Eita Pega Eita Nossa Eita Nossa Se quiser Pegar Criminos Só Vim aqui Na loja De arma Olha o tono Indigente Aqui Na loja Eita Caraca Tudo Vamos ver se Consegui pegar Tudo Aqui Cara Eu tenho que pagar De novo Como assim Se ele quis Se ele quis Consegui comprar A base Eu consigo pegar Mas eu tenho que pagar 15 conto Pra mim Poder pegar As balas Como gastar Como gastar Seu dinheiro No jayun break É assim Cara Meu deus Cara Eu não vou comprar Não A zino Eu tenho que pagar Eu tenho que pagar Tomar no teu zóio Na moral Não Até que é bom Vou comprar Aqui A coisa Aqui Pra mim Poder tacar Nos prisioneiros Quantas bombas Que é Será 5 bombas Tem player Fugindo de mil Aqui Cadê ele O que Cara Mostra Jogando a bala Ah O cartucho Do chão Cara Que louco Mano Sério A quase Melhor Atualização Do jayun break Se não fosse Pra ter que gastar Dinheiro Comprando Todo Negócio Né Olha Tiro Pauta Oh Nossa Cara Que louco Só no jitito Tô 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 Nossa Tiro Deu Na quebrada Doze Cadê a doze Oh Oh Doze Nossa Doze Poder Também Mostrar A vida Do pino Olha Nossa Só Aqui Oh Calma Eu acho Como que as Bolas Saem Cadê Você Cadê Você Cadê Para Você Sai Essa Hora Agora Cara Não O dia Ser Da Hora Se Essas Bala Tivesse Quente Aí Cair Na Pessoa Dava Dando Tô Tím Tím sehen Tím 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 olha só que eu tô tentando o seu vídeo galera passa lá no canal do Naruto e é isso aí a nova atualização do Jam Break não muito boa não muito também não ruim e deixa o like aí se você gostou e é isso valeu falou aí e falou aí